Música Vermes no esquema, escudo do sistema Abuso do poder, o sangue escorre na sarjeta Aqui Brasil é prenta, o crime rouba a cena O Estado despertou os monstros das cavernas Vermes no esquema, escudo do sistema Abuso do poder, o sangue escorre na sarjeta Aqui Brasil é prenta, o crime rouba a cena O Estado despertou os monstros das cavernas No controle, na estratégia, todos prontos pra essa guerra O poder tá no trono, a mídia dita as regras O povo não obedece, as leia que padece Na rua é outra história, tem pra bater de frente Muitos já se foram, isso é naturalmente Gente da gente, armada inteligente Bomba pra espantar, vem de lá pra cá Motivo tem de sobra, pra nós te odiar Vermes no esquema, escudo do sistema Abuso do poder, o sangue escorre na sarjeta Aqui Brasil é prenta, o crime rouba a cena O Estado despertou os monstros das cavernas Vermes no esquema, escudo do sistema Abuso do poder, o sangue escorre na sarjeta Aqui Brasil é prenta, o crime rouba a cena O Estado despertou os monstros das cavernas Samba, cerveja, futebol, seu raciocínio conservado e informal Saúde, educação e segundo plano no hall Realidades expostas em farol Falcatruas, padrão FIFA, a crise é o legado Contra o juiz e o Senado, terra Brasiles, tudo errado Tráfico de ideias, R.A.P. crime organizado Suspeito e intruso, alienígena, som pesado Black Panthers, um vilampião Quer que queira ou não, irmão? Revolução Vermes no esquema, escudo do sistema Abuso do poder, o sangue escorre na sarjeta Aqui Brasil é prenta, o crime rouba a cena O Estado despertou os monstros das cavernas Vermes no esquema, escudo do sistema Abuso do poder, o sangue escorre na sarjeta Aqui Brasil é prenta, o crime rouba a cena O Estado despertou os monstros das cavernas O mundo não aguenta, o mundo já enfrenta Cansado de sofrer, com toda violência O bicho tá pegando, alguém se apresente Criança nas escolas, depende do que aprende Desgovernado a nave, segue a milhão Piloto automático, ninguém na direção Bomba nuclear, chip pra te rastrear Tecnologia pode até te vigiar Poluição, podredão, tanta decepção Ação, reação, revolução, evolução Vermes no esquema, estudo do sistema Não é por nada não, nós não vivem de esquema Programado pra matar, pronto pra morrer É de igual pra igual, ninguém vai te proteger Tu é lei do cão, pra polícia e pra ladrão É fogo contra fogo, sobra pra população Intruso, suspeito, 1900 se não vem ao caso A população sofre de antes até hoje O governo, o desrespeito com a sociedade Mas e aí, sem desanimar Levantar a cabeça pra cima deles Lutando e valorizando sempre o que é nosso Alien World 3.REC Do reg, de quebra, la farpa, brá